Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês e conforme todo dia a gente traz um boletim diário pra vocês. Janones voltou, é isso mesmo, trazendo boas notícias e mais, o que vai acontecer com o fim do auxílio emergencial em 31 de 12 de 2020 ou se ele não voltar ao valor de 600, tudo isso nesse vídeo pra você. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação. Por que, Fernando? Porque o INSS passo a passo é o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil. Aqui você fica por dentro de tudo. Além do mais, é o único canal que responde aos comentários dos inscritos. Chegou no final do vídeo, ainda tem dúvida? Deixe nos comentários que a gente vai responder pra você. E aproveitando aqui, se você ainda não conhece, canal Instituto Montanari, a gente quer indicar aqui pra você se inscrever, ativar o sininho de notificação lá também, porque você só tem a ganhar. 600 reais cairia bem pra você agora? Então se inscreva no canal Instituto Montanari e corre lá nas redes sociais, arroba INSS passo a passo e arroba Instituto Montanari no Instagram, que você vai concorrer a 600 reais. É isso mesmo, tá aqui ó. Vai lá no Instagram do Instituto Montanari e procura esse post aqui ó. Sorteio Foto Oficial 600 reais, você vai concorrer a 600 reais. Vai cair muito bem agora, não é pessoal? Então é isso daí. Auxílio Emergencial. Janones trazendo boas notícias e mais. O que vai acontecer com o fim do auxílio emergencial ou se ele não for reajustado? Vamos lá então. Tá aqui ó. André Janones voltou a publicar depois de um tempo aí, offline né, fora das redes sociais. Ele que estava bem atuante também passava um boletim diário de tudo que estava acontecendo. E ele postou isso daqui ó. Vamos pra cima deles. O que diz a matéria? Vitória de deputado está mais próxima do que nunca para manter auxílio em 600 reais. Essa é a matéria e a gente foi saber do que se trata, né? Parece ser uma boa notícia. E ela diz o seguinte. A vitória do deputado federal André Janones do partido Avante está mais próxima do que nunca. Ele, com o apoio da população brasileira, vem marcando história desde que o auxílio tem surgido na vida de vários brasileiros, inclusive aos mais necessitados. Irritado recentemente com as críticas de Janones, a equipe do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com quem o parlamentar veio trocando farpas nesta semana, não sabe mais o que fazer. Para os bastidores, o mineiro está simplesmente usando a população para se beneficiar em eleições futuras. Você acha mesmo aí isso do Janones? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. A gente realmente acredita na boa intenção dele e já vimos atitudes dele na Câmara dos Deputados em favor do povo, em favor do auxílio emergencial, coisa que poucos deputados fizeram até então. Um exemplo disso é que, segundo os internautas, Janones teria usado a greve dos caminhoneiros em 2018 para tentar se eleger deputado federal no estado de Minas Gerais. Pessoal, essa é a matéria que o próprio Janones compartilhou e a gente está trazendo aqui para vocês. Porém, na última semana, o mineiro disparou nas redes sociais. Essa é a chance de V. Exª na presidência da Câmara e dos demais deputados e senadores mostrarem para o povo brasileiro que nós estamos na mesma sintonia. Não adianta mais fingirem que não estão ouvindo os gritos do povo. Nesse discurso, André Janones teria se revoltado com o silêncio de Rodrigo Maia, que até o momento não se pronunciou sobre a pauta que deixou o valor do auxílio emergencial pela metade. Com a pressão dos internautas, a tendência é que a medida provisória nº 1000 seja votada logo, logo. Repito, essa é a matéria que Janones postou hoje. O deputado federal, Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara, também vem recebendo comentários negativos da população. A pauta tem até 31 de dezembro para ser votada, mas até lá, alguns internautas possivelmente percam as esperanças, o que poderá gerar conflito na candidatura de alguns parlamentares a prefeito neste ano, se caso não seja votada o quanto antes. Então lembre-se, tem muito deputado que está patrocinando a candidatura de prefeitos. Fique de olho. E olha só como motivos não faltam. Matéria de hoje. Fim do auxílio emergencial abriria risco de fome extrema no país. Olha só, a gente trouxe alguns trechos da matéria. Olha que grave. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo o máximo para ganhar força. A gente vai ter sessão na Câmara a semana que vem para fazer pressão para que seja pautada a MP1000. Olha só, um corte antecipado do auxílio emergencial no Brasil pode abrir risco de uma crise alimentar similar às das fomes extremas que caracterizaram o continente africano no século passado. O alerta está sendo lançado por José Graziano da Silva, ex-diretor-geral das Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, considerado o pai do fome zero. Em entrevista exclusiva à coluna Dias, depois do anúncio do Prêmio Nobel da Paz para o combate à fome, ele deixa claro que existe uma possibilidade real de que o número de famintos no Brasil dobre se o auxílio emergencial for cortado ou o seu valor for insuficiente para a compra da cesta básica, especialmente no caso de se continuar a escalada inflacionária dos alimentos. Comente aí embaixo como é que está a inflação aí na sua cidade, como é que está o preço da cesta básica. Na avaliação dele, o país voltou ao mapa mundial da fome por conta da crise econômica, mas também como resultado do desmonte das políticas de alcance social, entre elas a de segurança alimentar e nutricional implantada desde o início dos anos 2000. Graziano ainda anuncia a criação, no dia 16 de outubro, do Instituto Fome Zero, uma entidade que vai se dedicar a apoiar a formulação de políticas públicas de segurança alimentar, além de preservar a memória do programa Fome Zero. Olha só, uma pergunta que fizeram para ele, com os programas de emergência terminando, o auxílio emergencial é um exemplo, quais podem ser as consequências sociais de instabilidade política nos próximos meses? Resposta dele, não se pode descartar essa instabilidade. Veja o caso brasileiro, antes da pandemia, essa faixa de pessoas mais vulneráveis já era de 15 milhões. Esse número pode dobrar facilmente se o auxílio emergencial for cortado ou seu valor for insuficiente para comprar a cesta básica, especialmente no caso se continuar a escalada inflacionária dos alimentos básicos, como se percebe atualmente. Abre aspas, é fato que o auxílio emergencial melhorou um pouco a distribuição de renda e evitou que mais de 60 milhões de pessoas ficassem sem nenhum rendimento por alguns meses. Por outro lado, um eventual corte do auxílio antes da retomada plena, que deverá demorar pelo menos até o final de 2021, avaliando o cenário mais otimista, depois de a vacina imunizar a maioria da população, poderá incorrer em risco de uma crise alimentar similar à das fomes extremas que tristemente caracterizaram o continente africano no século passado e também em algumas regiões mais pobres da América Latina. Pois é, pessoal, motivo não falta. Olha só, notícia de hoje para quem acha que a crise acabou. Para conter Covid-19, França decreta toque de recolher em Paris e mais oito cidades. Então, todo mundo acha que está tudo bem, que está tudo voltando ao normal, mas pelo contrário. Como ele falou aqui na entrevista, a previsão, muito otimista, é que se tudo melhorar, vai ser só a partir de 2022. Então, você tem que fazer a sua parte. Olha aqui quem manda, pessoal. Tem que pressionar, ó, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vice-presidente, Marcos Pereira, e o segundo vice-presidente, Luciano Bivar. Redes sociais, basta você dar um Google aí, procurar Instagram, procurar Facebook, procurar Twitter desse pessoal e colocar lá a hashtag Pauta 600 já. Tem que pressionar. Sabe por quê? Porque tem eleição municipal e, como eu falei, eles estão patrocinando muita candidatura. Pessoal de São Paulo aí, ó, deixa aí um hashtag Pauta 600 já. Quem está liderando a disputa é Celso Russo Mano. Pois é, o Celso Russo Mano, o presidente do partido dele é o Marcos Pereira. Então, entra lá nas redes sociais do Celso Russo Mano e coloca lá, ó, se não pautar a MP número mil, a gente não vai votar em você. Pessoal de São Paulo, tá aí, ó, tá na mão de vocês, certo, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Deixe um joinha, compartilhe, porque esse conteúdo é muito, muito importante. As informações realmente são chocantes desse vídeo. E comente aí, Pauta 600 já, hashtag Pauta 600 já, unidos, nós somos mais fortes. Ainda tem alguma dúvida? Se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixe sua pergunta no primeiro comentário que a gente vai responder pra você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.